Público de Floripa Deve ter um showzinho, provavelmente hoje à noite Deve ter algum show aqui Mas estou impressionado com o movimento, é muita gente Não imaginei que ia ter tanta gente agora Vamos mostrar os pescados aqui pessoal, tem os pescados Vamos ver como é que estão os pescados aqui, a anchova tem que estar barato, R$13,99 Obrigado Vera, obrigado ali a anchova Rainha São bons peixes aqui Bom peixinho né Tudo de bom senhor Camarão Para quem gosta do camarão O camarão escolhe de R$48,99